Consegui, consegui, passei. Ah, que eu vejo, não tô treinando nisso, mano. Só que no trabalho eu tô treinando. Terminar os estudos é algo importante pra você? Professor do céu, não faz essa pergunta que eu acho que até é falta de respeito comigo. Terminar o ensino médio é tudo que eu preciso, é uma das coisas mais importantes. Então preste atenção. Se terminar os estudos é algo importante pra você, dê importância pra ele. Porque não dá pra fazer o simulado assim. O cara tá lá, tá assistindo TV na casa dele. Olha lá, a novelinha tá passando lá, né? Comendo solta a novelinha. Olha aqui a novelinha, olha lá. Ah, que novelinha legal. E tá aqui, espera. Ah, eu acho que é A. Ah, eu acho que é B. Ô mãe, pega uma coca aí pra mim. Ah, eu acho que é C. Ah, essa aqui eu não sei não. Ah, fiz o simulado. Pô, você não vai fazer o simulado assim. Se terminar os seus estudos é algo realmente importante pra você, então, pô, faça com atenção. Para, leia com atenção, tá? Quem estuda de verdade tem um caderno, anota no caderno. Ah, mas e no dia da prova? Você vai anotar na prova. A prova é feita pra você anotar. A prova é feita pra você riscar. Aliás, tem até espaços na prova que é feita pra isso. Então, abra o simulado no seu celular, 90% das pessoas fazem no celular, abra uma folha, um caderno e vai lendo e anotando. Aí sim você vai fazer um simulado sério. Porque não dá pra ir assistindo novela e clicando ali, tudo bem? O mais importante agora é isso. Tem muita gente travada mentalmente, o cara tá assim, ó. O cara engessou. Travou, por quê? Ah, não saiu ainda realmente a inscrição. A inscrição é uma promessa e ela tende a sair, é uma questão de tempo. A grande questão é, você está preparado? Se a prova fosse agora, se não tivesse a pandemia, a prova seria daqui duas semanas. Provinha na sua mão, daqui duas semanas. Tá preparado pra ir lá e já garantir o seu certificado? Nossa, professor, graças a Deus que não vai ser, porque eu vou ter um tempo pra frente pra eu estudar. Então, aproveite esse adiamento. Aproveita o que aconteceu pra que você realmente se capacite aí, né? E termine seus estudos de uma vez por todas. Eu contei, gente, não sei se você acompanhou na segunda-feira, como que nós chegamos a tudo isso, né? Acho que você conhece uma marca muito conhecida e até aproveitou, já até comprou, tá? Uma cerveja aí, não sei se você conhece, chamada Brahma. Já tomou alguma vez uma cerveja chamada Brahma, né? Conhece uma cervejaria chamada Brahma, tá? Difícil algum brasileiro que não conhece. E um pouco do método que a gente segue aqui tem a ver com o fundador, com o dono. Ele não foi o fundador, mas ele é o dono dessa empresa hoje, tá? É um brasileiro, um carioca, tá? E ele foi estudar em uma universidade super difícil. A universidade, praticamente, uma das universidades mais difíceis do mundo. A mais renomada que tem. A universidade dos Estados Unidos, chamada Harvard. A Universidade de Harvard. Então, pensa só, olha só. Você vai fazer um negócio que, se você conseguir, vai te ajudar muito. Que, se você se formar ali, vai abrir muitas portas. Foi isso que esse brasileiro foi fazer. Ele chegou lá nos Estados Unidos e foi fazer essa universidade. E ele sabia que, se ele se formasse ali, a vida dele ia mudar. Não é qualquer um que tem um diploma da Universidade de Harvard. Chegando lá, ele teve muita dificuldade. Porque, cara, era um desafio diferente pra ele. Carioca, surfista, o cara inteligente. Mas não tá na pegada de estudar na universidade mais difícil do mundo. Mudou. Aí ele começou e ele viu que o negócio era mais embaixo. Que aquilo ia, sim, mudar a vida dele. Aquilo ia mudar a vida dele. O certificado dessa universidade muda a vida de qualquer um. Como o seu certificado de ensino médio também muda a vida de qualquer um. Mudou a minha vida, vai mudar a sua vida. E ele começou a fazer a universidade. E aí ele viu que, talvez, aquilo não era pra ele. Porque era mais difícil do que ele havia imaginado. Mas ele tava ali, resiliente, conversou com os pais. Cara, você não vai voltar pro Brasil, não. Você foi aí, você vai se formar. Aí, um certo dia, deu um desespero nele. Ele foi para a biblioteca. Falou, cara, eu não sei quantos livros que eu vou ter que ler. Mas eu vou achar um jeito de conseguir melhorar as minhas notas. E as notas deles estavam muito ruins. E, de repente, ele lá na biblioteca, ele olha pra uma caixa, que tava assim no canto, e ele vai mexer nessa caixa. E quando ele começa a mexer nessa caixa, ele começa a perceber que nessa caixa tem provas. Então, se um tivesse várias provas lá. E as provas que os professores já tinham aplicado anteriormente. Então, ele começou a ver várias provas passadas. Ah, olha aquele professor lá, o professor Michael. Ah, todas as provas do Michael estão aqui? E, caraca, ele viu uma prova e aí estudou aquela prova toda. Viu a segunda prova. Quando ele viu a segunda prova do professor Michael, ele viu que havia algumas questões que se repetiam, que eram praticamente semelhantes. Ele falou assim, caraca, se eu tivesse lido essa prova e feito a segunda prova dele, pelo menos uma ou duas questões eu ia acertar. Só que ele não parou por aí. O que esse brasileiro fez? Ele foi estudar a terceira prova. Aí, quando ele estudou a terceira prova, ele falou assim, caraca, olha, tem mais uma questão que ele repetiu na segunda. E os temas são muito parecidos. Cara, se eu tivesse estudado essas duas provas, primeira, para fazer essa terceira prova, ah, no mínimo umas três, quatro questões eu tinha acertado. Só que ele, brasileiro, muito inteligente, não parou por aí. Ele foi estudar as quatro provas. Então, aí ele estudou uma, duas, três. Quando ele foi na quarta prova, ele falou assim, não é possível. Se eu tivesse lido essas quatro provas antes, para fazer essa quarta prova, no mínimo eu tinha tirado uns seis, sete aqui. Só estudando as provas passadas. Esse cara tem um nome e sobrenome, tá? Ele chama Jorge Paulo Leman, tá? Jorge Paulo Leman. Esse cara é o dono da Brahman, esse cara é o dono do Burger King, esse cara é o dono das maiores empresas desse país. Ele é o homem mais rico do Brasil. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque exatamente essa mesma técnica, que eu sem conhecer essa história, eu tinha desenvolvido. Eu li isso no livro dele, ele escreveu um livro chamado O Sonho Grande, eu li há uns dois anos, e quando eu li essa história, eu falei, caraca, é exatamente isso que a gente faz. Então eu descobri que estudando as provas do Enseja de anos anteriores, nós conseguimos entender, prever, saber o que vai cair na prova seguinte. Porque os conteúdos são os mesmos, não muda, conta de mais é conta de mais, conta de menos é conta de menos. Entendeu? Então as coisas, os conteúdos não são reinventados. A história não se mexe na história. Então os conteúdos, eles se repetem, agora eles são muito vastos, existe uma gama de conteúdo muito grande. Mas a prova só pode trabalhar com 30. Então eu estudei a primeira prova, 2017. Estudei a segunda prova, 2018. Estudei a terceira prova, 2019. Falei, caraca, 2020 praticamente a gente consegue entender muitas coisas que vão cair em 2020 estudando as provas passadas. Aprendendo com quem teve sucesso de verdade. Então usando a técnica do Jorge Paulo Lema, nós também simplesmente entendemos que estamos no caminho certo, sim. E já aprimoramos isso cada vez mais, né? Até ontem, quem não assistiu ainda a aula de ontem, eu abri um sistema aqui para vocês, exclusivo nosso, e mostrei na prática. Pessoas que acertaram 15 questões e por que elas não passaram, e pessoas que acertaram apenas 9 questões, erraram 70% da prova e mesmo assim passaram. Como assim, professor? Quer dizer que eu posso errar 70? Se você seguir um passo a passo, sim. Se você entender quais são as questões mais importantes, sim. Então nunca esqueça dessa história, é a hora de você voltar na biblioteca e estudar as provas passadas. E ir anotando tema por tema, conteúdo por conteúdo, questão fácil, questão média, questão difícil. E aí você vai ver que você vai estar em outro nível de estudo aí. Beleza? Então... Obrigado.